Como é aquele ódio mesmo que o cara bota a chave no chão, aí pega a chave e filma o carro, né? Aí, ó o Flyer, Fitch K'Night Eu dava golpe atrás de golpe até ela me derrubar Que sentada foi essa, meu bem? Onde cê aprendeu a sentar? Eu dava golpe atrás de golpe até ela me derrubar Que sentada foi essa, meu bem? Onde cê aprendeu? Eu dava golpe atrás de golpe até ela me derrubar Que sentada foi essa, meu bem? Onde cê aprendeu a sentar? Que sentada foi essa? Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu dia esparmanhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu dia esparmanhado Daquela parte que diz eu te amo, meu, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo